Pessoal do Bob, estamos aqui em Jaguaria Iva Foi um dos melhores passeios da minha vida Eu com a minha esposa aqui Rosane de Londrina Muito bom o passeio, amamos Estamos esperando o próximo para voltar Espero que todo ano tenha esse pedal da Onça Brava Para a gente poder voltar aqui